Bem-vindos clientes Alimentar, mais uma vez, gente, promoção de 3 anos do Alimentar continua e quem ganha o presente é você, que é o nosso cliente. Não deixe de vir nesta sexta-feira, dia 14 de 13 às 18 horas e no sábado, dia 15, de 9 ao meio-dia. Não se esqueça de se inscrever nas nossas redes sociais, que é Alimentar Carnes Nobres, YouTube, Instagram e Facebook. Juninho, eu vou tentar acelerar aqui o máximo possível, porque são várias picanhas na promoção de 3 anos, e vários itens no avulso. Nós estamos localizados na Rua Coronel Júlio Murta, número 92, esquina com Olito Magalhães 92, que é a principal do bairro, no Padre Eustáquio. Para maiores informações e pedir a sua caixa de picanha na sua casa, você chama no WhatsApp 3586-2555. Facinho, né, Juninho? Fácil, vamos embora. Gente, então vamos lá, vamos começar, Juninho. Picanha Argentina, Cabana Las Lilas, já não tinha faz um tempo. Olha que bacana essa picanha, pequenininha. No avulso, Juninho, o cara pode levar a quantidade que ele quiser. R$69,99 e para a caixa fechada, R$65,99, Juninho, dividida de duas vezes um cartão, viu, gente? Olha essa picanha, Juninho. Meu Deus. Picanha Pampeana Argentina, marmorizada, extra gorda, gente, e é pequena, olha que coisa linda. Mesmo preço da Cabana Las Lilas, R$69,99 no avulso e R$65,99 para a caixa fechada, duas vezes um cartão e ainda entregando-os na sua casa. É muito fácil, né, Juninho? Muito. Picanha Ana Paula Black Angus, a famosinha, nossa senhora, olha aqui, Juninho, que coisa mais linda, mais cheia de graça. Gente, gorda, picanha marmorizada Ana Paula Uruguai, todo mundo já conhece Ana Paula, ela é muito procurada, aqui é Ana Paula Black Angus. Mesmo preço, R$69,99 no avulso, R$65,99 para a caixa fechada. Picanha Pull Hair for Uruguai, essa não é Angus, é Hair for Uruguai, aproxima aqui de mim, pessoal, viu, o pessoal ama essa picanha. Somente caixa fechada, essa não tem no avulso, vai sair a R$54,99. Quanto? R$54,99, são poucas unidades aqui, então fique esperto, gente. Gente, a promoção da Taquarembó foi um sucesso semana passada, então, o que é bom, repete. Picanha Taquarembó Uruguai A, aproxima aqui, Juninho, pessoal, vê, somente caixa fechada, Picanha Uruguai A e Gorda, R$49,99 o quilo, somente caixa fechada e duas vezes no cartão. Juninho, olha essa picanha aqui agora, a frisa, aproxima aqui, pessoal, vê, pensa picanha aí, gente. Além de ser extra gorda, ela é pequenininha e muito marmorizada e resfriada. Olha isso aqui, Juninho. Meu Deus. Que coisa linda, gente. Gente, para a caixa fechada, R$55,99 e no avulso, R$59,99. Gente, tem um acervo aqui de picanha impressionante, né, gente? É, isso aí. Vamos começar aqui. Olha essa picanha aqui, gente. Por assim, pessoal, vê, somente caixa fechada. Essa aqui eu só tenho, gente, 20 caixas. Então, você vem correndo aqui a R$49,99, somente caixa fechada. Nossa, barato. Ela é extremamente gorda e já é resfriada, viu, Juninho? Agora, olha, a picanha fatiada e o chorizo fatiado, gente, são Black Angus, o White. Já vem a porção pronta para você fazer na sua casa. Ela cabe tanto no espeto, quanto na velha, quanto no airfryer. Ou seja, gente, praticidade é R$54,99 o quilo. O quilo que é R$54,99 e não o pacotinho. Juninho, raquete de Angus. Olha isso aqui. Tanto a raquete quanto o lagartim ou peixinho conhecido como se trata de Angus. Gente, isso aqui tem a maciez e a textura do filé mignon. Isso aqui é extremamente maravilhoso. Vai sair essa semana a R$32,99. Tanto a raquete quanto o peixinho de Angus. Juninho, olha aqui o short rib sem osso, macio, maravilhoso, suculento, Uruguai. Black Angus também. Olha que coisa maravilhosa, gente. R$39,99 no avulso. Também não precisa ser caixa. Agora, olha quem voltou, gente. Picanha A e picanha B privada. Eu já vou abrir as duas de uma vez. Alguns clientes perguntam assim, como que eu diferencio a picanha A da picanha B? Gente, é simples. Primeiro, pela camada de gordura. E segundo, quando você vir comprar aqui na alimentar, sexta-feira, nós já estamos te esperando. Aproxima aqui, Juninho, pessoal, ver. Picanha A, o código é 20,70. Picanha B, o código é 20,18. Por que eu estou fazendo isso, gente? Porque a caixa é igual. Então, você vai diferenciar pelo código. Nós estamos fazendo isso aqui por quê? Para ser transparente, para você entender e comprar aqui na hora, não achando que está sendo enganado. Certo, Juninho? Isso aí. Então, aproxima agora na picanha A. Olha aí, gente. Que coisa linda essa picanha. Pequenininha, gorda. R$39,99. Somente caixa fechada. Gente, picanha de R$39,00. É muito barato. R$39,99. Somente caixa fechada. Caixa com aproximadamente de 12 a 15 quilos. Estou explicando tudo certinho. Picanha B agora, Juninho. Olha aqui, R$34,99. Qual que é a diferença da picanha B, Juninho? É que ela tem menos gordura, justamente. Então, ela tem uma camada razoável de gordura, mas tem gordura. Olha aqui. Aproxima aqui, Juninho. É fraca, gente. De gordura, na maioria da parte dela. Mas tem leves partes com gordura. Que a gente vende a verdade. R$34,99 o pila. Pequena é pequena e é macia. Juninho, agora olha essa linha Angus que eu vou mostrar aqui, gente. Essa carne aqui é igual ao budão doce, Juninho. Maçã de peito, que é o peito de Angus. R$24,99. Olha quem voltou, Juninho. A bananinha de Angus, gente. Isso aqui é igual ao budão doce de carne. R$34,99. Olha isso aqui, gente. Dá até dó de vender, Juninho. Olha essa maminha de Angus. Olha a calada de gordura dela, Juninho. Gente, é o principal. Angus precoce. Imagina a carne que é de Angus e ainda é de novilho, Juninho. Essa maminha aqui é a R$39,99. E a fraldinha é a R$29,99. Que já está nas nossas redes sociais. Agora vamos para a linha de prima de novilho. Tem o bife ancho R$32,99. Tem o chorizo R$32,99. E o coração da alcatra também de R$32,99. Olha agora, Juninho. Ficou para trás esse aqui. Olha que meu bicho. Dá dó de vender. Olha isso aqui. Chorizo de Angus de novilho. Gente, olha que maravilha. Também está nas redes sociais de lá, postado, para você procurar maiores informações. A R$49,99 o quilo. Você pode levar a quantidade que você quiser. Agora, Juninho, olha esse contra filé grill. Não vou tirar aqui para não tomar mais tempo. R$32,99 o quilo. A peça varia entre 4 a 6 quilos. E os contra filé senoar da Frivasa e o contra filé ancho, gente. Isso aqui tem um pedaço de contra filé com ancho. Os dois a R$29,99 o quilo. Juninho, linguiça caipira R$19,90. Linguiça de tilápia R$19,90. Coraçãozinho R$17,90. Olha esse empanado de camarão, gente. Com requeijão maravilhoso. A R$29,90. Agora, vamos para a linha, Juninho, de suíno, que está fazendo um sucesso aqui impressionante. Olha aqui, gente. Costelinha suína R$19,90 já vem temperado. Prontinho para fazer. Olha esse aqui, Juninho. Picanha suína R$22,99. E alcatra suína R$19,90. É muito barato. Juninho, olha aqui. Novidade, gente. Galeto. Isso aqui é maravilhoso. De qualquer jeito que faz com molho assado. A R$9,90 a unidade do galeto, gente. É muito barato, R$9,90. Aliás, vamos fazer uma foto e colocar lá no Instagram para o pessoal, hein, Juninho? Agora, gente, olha o kit. O kit frango. São quatro sabores especiais. Levando a unidade, sai a R$14,99. Você comprando os quatro sabores, montando o kit, vai sair a R$13,99, Juninho. Muito barato. Olha aqui, Juninho. Short rib. De Angus. R$39,99. Gente, olha isso aqui. Angus Gold. Potterhouse. Esse aqui é o corte mais nobre que tem aqui no Alimentar. A R$89,99. Essa carne é extremamente especial. É o único Angus com chancela Gold do Brasil. É essa carne aqui. Corre aqui para o Alimentar. Juninho, vamos para o Pão de Alho agora? Pão de Alho são três empresas. Zé do Espeto, Dona Bete e o Mais de Minas. Zé do Espeto e Dona Bete. Promoção ainda de três anos a R$13,99. E o Mais de Minas a R$11,99. Gente, não se esqueçam. Faça o seu pedido para a caixa fechada. Nós vamos entregar na sua casa. Ainda vamos dividir de duas vezes. Então, não deixe de vir. Semana que vem já começa o Carnaval. Não deixe para a última hora. Vem nessa sexta-feira, dia 14. Sábado, dia 15. Vem aqui para alimentar. Qualidade em primeiro lugar. Tchau.